Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelo dom da vida, o dom gratuito da salvação, a comunhão no Teu Espírito Santo, Pai. Dia que passou, a noite que chegou, pois está em Tua casa, está em Tua presença, para verdadeiramente louvar o Teu nome, Te adorar de todo o nosso coração, Te adorar de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, Pai. Prepara o coração do Teu povo, ó Senhor, despertando, recebe as Tuas servas, preparando os corações, para Te adorar de todo o nosso coração. Toma a primazia, ó Senhor, do Teu trabalho, salvando a alma, salvando a vida, libertando os cativos, os oprimidos, ser conosco, pelo amor do Teu nome, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, Diácono, Maviael, vai louvar, nos louvou congregacional com a igreja, glória ao nome de Jesus. Amém. Saúda a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos estar louvando o hino 144, Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho do céu. Vem, 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 Assembleia, e volvemos ao nosso bom Deus. Pois maior alegria não temos, eu prometi o imenso amor. Irmão, Assembleia dos Santos, senti o poder do Senhor. E ali, e ali, o ali dos cantos, resultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus. Pois maior alegria não temos, eu prometi o imenso amor. Na Assembleia de Deus, tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja, na vontade do excelente amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus. Pois maior, pois maior. Quebrou em Seu imenso amor, Nós sentimos a santa presença, Do nosso querido Jesus. Mas do lado foi Tua tendência, Deixe as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus. Redentor, Pois maior alegria não temos, que destruir teu imenso amor. Aleluia, Aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a igreja não vamos ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar louvando o hino 224. 224. É o tempo de cegar e tu sem vacilar, Declaraste sem temor, não posso trabalhar, Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar, Jovem, 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 Jovem trabalhar, Vem, Vem, Vem os campos trancos já em vão, Aguardando os braços que os cegarão. Jovem, Jovem, Desperta, Paz de proto, Me alerta, Piras, Logo responder esco음. Senhor, Olha, Se a Seara vem pronounced, Jovem, Essa gloriosa não será Jovem, despeça, faixa e pronto E alerta a poucos dias São que restam para o cegador As cavelas que recolhem joias de esplendor Brindarão na tua coroa e darão um dor Escalando estas joias, Deus é premiador Jovem, jovem, entra no labor Vem, vem Aleluia Estou na igreja Jovem, desperta, faixa e pronto E alerta que irás logo responder este aqui, Senhor Olha que a Seara vem madurecer Que colheta gloriosa não será Jovem, despeça, faixa e pronto E alerta a poucos dias São que restam para o cegador Amanhã já vai passando, tão mais voltará Na colheita ao tempo breve, quem te brindará Perante o Senhor vazio te achará Jovem, 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 obedece já Vem, meus campos brancos já estão Aguardando os braços meus cegarão Jovem, 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 oxe e pronto Responder este afim, Senhor Olha que a Ceará bem madura está Dentro desta gloriosa não será E alerta por que os dias São derreção para o cegador Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vem e vem Aguardando os braços que os chegarão E alerta que irás logo Responder este aqui, Senhor Olha que a Ceará bem madura está Dentro desta gloriosa não será Jovem, desperta, faixa e pronto E alerta por que os dias São derreção para o cegador Queridos irmãos, neste momento nós vamos facultar a oportunidade para o grupo jovem Querigma, adentrar ao tempo Glória ao nome de Jesus Bendito seja o nome do Senhor Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus Jesus está presente aqui entre nós Nós estamos sentindo a sua presença no meio de nós nesta noite Nós viemos adorar Não viemos assistir o culto Mas viemos cultuar Viemos adorar E glorificar o nome de Jesus Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar Onde a luta se trava Do lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Dessa glória Se alegrando da vitória Onde o nome de Jesus Onde Deus vai É coroa Glória ao nome de Jesus Onde está A luta se descobrem Ondeollen Onde Onde Em Não Obrigada E vemos Tua glória em nós resplandecer Jesus, Filho de Paris, exalas o amor Mais doce que o próprio mel colhido da flor Vem em nossas vidas, para sempre E faz nós, eternos, nossos corações Tu sabes que te amamos, mas é tão bom dizer Tua graça é bem melhor, Jesus, melhor que viver Verdade, 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 Deus Toda a nossa vida te unirá Amo por amor, perdido por amor Verdade, 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 Deus Toda a nossa vida te unirá Digo de novo amor Santo, 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 que adoramos E vemos Tua glória em nós resplandecer Tua glória em nós resplandecer Tua glória em nós resplandecer brado sheusbros Amo por amor, perdido por amor Porque estás aqui em nome de Deus Nossas vozes a Ti unirão Vivo de todo o louvor E dá mais perfeita a doação E dá mais perfeita a doação Glória a Deus, eu quero convidar a igreja de pé E o grupo de jovens vai dobrar o joelho Nós vamos fazer uma oração por eles E logo em seguida estarão louvando com mais um hino Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu Pai, no nome de Jesus, damos-te graças Senhor Pela vida do grupo jovem querigma que nesta igreja Senhor, esses jovens que têm dedicado a sua vida Senhor, neste grupo, louvando e enaltecendo o teu nome Pai querido, e hoje estamos comemorando 37 anos de atividade De louvor e de adoração Continua abençoando as tuas filhas que estão à frente Senhor, a cada componente em particular Pai querido, ajuda-os para que eles possam continuar Dando o melhor de si para o teu reino Para a tua glória Pai eterno, recebe a gratidão da tua igreja A nossa oração nesta noite Em nome de Jesus Amém Podem sentar meus irmãos e eles vão estar Louvando a Deus com mais um hino nesta oportunidade No nome de Jesus No nome de Jesus Jesus é bom e Deus é fiel Jesus é bom e Deus é fiel Glória ao nome de Jesus Aproveita a oportunidade que você está tendo Não desperdice o seu tempo Mas aproveita para adorar E glorificar o nome de Jesus Crente não assiste culto Crente cultua Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus Aproveita enquanto você fala Enquanto tem voz E manda a glória para Jesus A glória é para ele Glória ao nome do Senhor Grupo Querigma Mais uma vez Louvando o nome do Senhor Depois do grupo de adolescentes Geração eleita Louvando a Deus Eu cresci o dedinho Com o tempo que não amava Eu preciso Eu preciso de ti Como em dela ser raiada Eu preciso Não se afaste de mim Sim, meu Deus Vê se ouve meu lido O Senhor eu cresci Se ainda crente Glória ao nome de Jesus Aleluia 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 Oh, como é bom Jesus O Senhor eu cresci Glória ao nome de Jesus Aleluia Acerta a mim Como a água é para o rio Ele ressuscitou Ele ressuscitou Para mim Para que eu fosse Cada bato Deixe ter Ele ressuscitou Por isso que eu dou glória Aleluia É o merecedor Jesus Glória ao nome de Jesus Eu preciso de ti Motivando o seu dia Eu preciso És parte de mim A mais importante Eu preciso Nada seguindo o amor A alegria e a dor E o mesmo sentido Senti O princípio é o fim Não é bom para mim Senti eu Glória ao nome do Senhor O princípio é o fim O princípio é o fim Não é bom para mim Senti eu Não é bom para mim Não é bom para mim Louvado seja o nome de Jesus Há uma grande diferença De assistir culto e cultuar Quem assiste culto Fica com a boca fechada Parecendo que está espiando Aqui não tem espia não Aqui tem adorador A gente vai descobrindo No decorrer do culto Quem é adorador E quem está espiando Grupo de adolescentes Geração eleita Estarão louvando O nome de Jesus Glória a Deus Como é bom Servir a Jesus Como é bom Servir a Jesus Eu disse como é bom Servir a Jesus Glória ao nome do Senhor Grupo de adolescentes Geração eleita Depois o nosso cantor Jair Já vai louvar a Deus O Senhor canta logo o trem Vem irmão O Senhor vem para cantar A gente aproveita bem Glória 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 ao nome de Jesus Minha geração é fraca E que eu faço parte De uma igreja vazia Que jovens e adolescentes Não vão dar em nada Chega de ouvir Que a minha mocidade é fria Se o Deus é quem eu sirvo É o ontem Hoje e sempre O que fez no passado Pode fazer no presente Ainda acreditamos Nos dons espirituais Que Deus ainda batiza Nos dias atuais Minha mocidade Vai mostrar para o inferno Que tem como Pentecostal E vida no altar Enquanto te adoramos Aqui eu me derrido Vem com tua glória E inunda este lugar Vem Enquanto te adoramos Deus Vem E este ponto agora Esta igreja Esta causa é sua E eu diminuo Aí tu apareça Vem Enquanto te adoramos Deus Vem E este ponto agora Esta igreja Essa casa é sua E eu diminuo Aí tu apareça Apareça no louvor E também na pregação Apareça como agora Estou para a minha geração Minha mocidade E também na pregação E eu puder irá mostrar Enquanto te adoramos Apareça Batiza as crianças Enquanto a gente canta Nos adorescer E a irmã também Tua igreja Te assaltar E se clama Vem 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 Enquanto te adoramos Deus Vem E este ponto agora Esta igreja Essa casa é sua E eu diminuo Aí tu apareça Vem Enquanto te adoramos Deus Vem E este ponto agora Esta igreja Essa casa é sua E eu diminuo Aí tu apareça A partir de hoje Não vamos mais nos falar Quando disserem que a nossa geração é fria Não vamos mais nos falar Se a Bíblia afirma que a palavra tem poder Profetizam a geração de adolescentes e jovens cheios Tem que poder Quando falarem que somos a geração mais fraca que já existiu Gritaremos E a sua geração mais fraca que já existiu Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Minha geração ainda está de ver Minha geração ainda está de ver Aleluia 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 Imensa alegria Eu saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor Eu quero agradecer a Deus Desde já no púlpito desta igreja O privilégio de voltar Em Barra de Guabirava E juntamente com o Querigma Agradecer ao Senhor esses 37 anos E quando vocês começaram Eu tinha 3 anos que cantava E quase igual né Eu canto há 40 anos E vocês há 37 E tudo para a honra e glória do nome De Jesus Deus abençoe a cada componente deste grupo Deus abençoe a cada componente deste grupo Quero agradecer desde já ao nosso querido amigo Pastor Severino Ferreira Por se lembrar de mim Para estar cooperando com o trabalho do Senhor nesta noite E vamos exaltar Jesus né Coisa boa é louvar Jesus né irmão Pastor disse aqui Culto É participação E não Apenas assistir Vamos participar louvando a Deus Diga assim Eu Só quero Te exaltar Aleluia 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 Ei Há tanta gente Soltando a sua voz Rendendo adoração A homens bis mortais Tal como a simples flor Que desabrocha, cresce e seca Vai ao vento Eu vejo muito Gritando loucamente Em grande emoção Quando uma atleta esportivo Marca um gol Meu Deus Mesquinha, alegria Quinto Cadê a voz? Quero ouvir, vai Quero ouvir, vai Gero ouvir, vai Tios Eu vejo que pl canto Trudeiro de Deus Muitas marriages de Davi é um risco tão princípio e fim outro igual meu mar só quero te rei então exalte rei das terras que prostam protestado e adoro toda criação louva e no céu viva soa é assim no céu e por isso eu me entrego minha voz eu oferto em reconhecimento ao teu poder supremo Cristo te exalto para sempre em calmação exalte, exalte, exalte exalte Jesus que eu e tua voz nessa noite ele cura no louvor ele batiza no louvor ele calma subliminar tantas pessoas exaltam os conceitos de uma religião seguindo os seus rituais com tanta devoção se esquecendo que Jesus é bem maior que isso e muitos outros que falam de si mesmos com exaltação se vangloriam dos seus atos sem moderação demonstrando a todos grandes como é o objetivo? eu canto, só se tem um É o risultão, princípio e fim Louco igual, meu mar Só quero Que na terra se prospre Contra as naves o adoro Toda criação louva E nos céus em pessoa A glória pro Cordeiro E por isso é um dia entrega O que se entrega pra dar glória pra Jesus aqui, irmão? Se entrega Você vai se entregar? Eu quero ver agora você se entregar A minha voz vai ser agora, vai A minha voz Tá bonito o coral, hein? Você é filho de Deus Filho de Davi É o risultão, princípio e fim Eita, Jesus tá recebendo teu louvor Eita, a terra se prospre Eu vejo o presidente Puc Eu vejo o rei Charles Eu vejo Lula Do Dio se dobrando diante de Deus Abre a boca pra louvar Cristo te exalto Quem tem coragem de levantar a mão bem alto assim Dizer Cristo te exalto, vai Para sempre Amém Exalta Ele O inferno fica perturbado Eu gosto de perturbar o inferno, irmão Não perca o tempo na terra, não É Quando eu vejo que é uma coisa que perturba o inferno Eu faço com gosto Jesus quer ouvir teu louvor Às vezes você perde De receber um consolo de Deus Uma resposta de Deus Às vezes você perde de receber um livramento Porque não abre a boca pra louvar, irmão Abre a tua boca em casa Abre a tua boca na rua Aonde você estiver Louve o nome de Jesus Eu vivo a vida, pastor, cantarolando Eu canto dentro de casa Eu canto na rua Eu canto dirigindo E eu saio cantando o mundo afora Quarenta anos cantando sem parar E o lugar que eu mais gosto de cantar é aqui É no púlpito da minha igreja Aleluia Aí um dia desse, agora há pouco Jesus me deu um hino Pra louvar E eu disse Jesus, que hino bonito Eu quero louvar tanto esse hino com a igreja Mas eu vou ter que esperar, Jesus Porque agora, agora eu estou sem condições Porque eu preciso fazer uma produção de alto nível Esse hino merece Uma gravação de alto nível E um videoclipe de alto nível Eu vou esperar, Jesus Eu conversando com Jesus Aí Jesus ouviu e disse assim Vai esperar Não Eu quero que você louve agora Aí a Bereia Music Que é editora musical da nossa igreja Da IADPM Ele me procura E diz assim Ô Jair, vamos louvar junto Eu disse, já está passando o tempo Bora louvar A conversa foi mais ou menos essa assim, irmão E aí disse assim Mas tem que ser um hino que todo mundo cante Criança, adolescente, jovem Tem que ser um hino que todo mundo cante Você tem esse hino, Jair Eu disse, fiz agorinha Estava guardado para esse momento Então vamos louvar Então vamos louvar Olha, irmão Eu, durante esses 40 anos cantando Eu entendi Que é num momento de adversidade Que a gente deve louvar mais E entendi Que é quando eu estou bem fraco Que eu estou dizendo Jesus, eu não tenho condição de nada Eu estou hoje Meu Jesus, só a graça É nesse dia que o louvor É mais ungido É mais poderoso Sabe por quê? Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa Na fraqueza Então É em todo o tempo Vamos começar a ensaiar Chegou um grupo bonito aí Que vai louvar daqui a pouco Que benção do céu Grupo convidado aí de louvor Maravilha Vamos louvar assim Eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou louvar A Deus Eita, como é fácil Alguém já disse assim Já ia cantar de novo Eu vou cantar com ele Vamos ver Eu vou louvar 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 Os irmãos Percebam a linha melódica Porque o difícil é aprender aí Assim, ó Eu vou louvar Eu vou louvar Esse vai aí Aí o outro Eu vou louvar Percebeu? Eu vou louvar Eu vou louvar Bora lá Eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou louvar Parece que aprendeu Só pra provocar vocês Eu pergunto e vocês respondem Cantando, eu vou louvar Entendeu? Eu pergunto assim No momento de maior luta Na batalha No sofrimento Na dor Na doença Na tristeza Na angústia Na aflição O que é que a gente pode fazer? Eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou louvar Jesus gosta disso, irmão E quando eu receber minha bênção Que eu tiver de posse da vitória Cheio de alegria De paz De prosperidade Eita O que é que eu vou fazer, irmão? Eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou louvar E nessa noite Nesta festa bonita De 37 anos Do grupo Querigma O que é que a gente pode fazer De melhor Nesse culto? Eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou louvar Tá bom, Jair Bora cantar Bora A última pergunta Pra fechar Pra arrematar Quando a gente chegar no céu Que a igreja for arrebatada E a gente estiver na presença De Jesus O que é que a gente vai fazer? Eu vou louvar Eu vou louvar É assim que Jesus quer a sua vida Louvando Ei, querida Irmãos visitantes Igreja É assim ó Minha grande defesa Minha grande defesa Contra os dardos inflamados Do inimigo É louvar A arma eficiente Nas batalhas desta vida Eu afirmo Eu afirmo É louvar Louvando eu avanço Vitória eu alcanço Por isso não me canso Meu desejo é louvar E quem me afrontar E quem me afrontar Coitado dele Querendo me ferir Ei, querida Eu sei o que fazer Eu sei Eu sei como agir Eu vou louvar Louvando eu passo por cima da fronte Eu vou louvar Eu vou louvar Pois sei que louvando Renovo minhas forças Quem me afrontar Lamento dizer Só vai passar vergonha Pois o louvor É vida com graça E perdão a pessoa Eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou louvar Só quem vai louvar Canta aí bem forte Vem bonito Aí Eu vou louvar Louvar Eu vou louvar Louvar Eu vou louvar 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 E saiba Jesus está recebendo O teu louvor Nesta noite Aleluia É igreja E quem nos afronta Tenha medo não Querendo nos ferir Sabemos o que fazer É bora simbora Então é só agir Vamos louvar Louvando passamos por cima da fronte Vamos louvar Louvando a Deus Renovamos as forças Quem afrontar Lamento dizer Só vai passar vergonha Pois o louvor É vida com graça E perdão a pessoa Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Vamos louvar Eu quero ouvir a igreja cantar bem forte Eu vou louvar Vai Eu vou louvar Louvar Agora aponte pro seu irmão E diga Tu vai louvar Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Vamos louvar Vamos louvar, vamos louvar a Deus Pastor Sibirindo Ferreira é assim Louvar a Deus Coisa boa é louvar a Deus Eu sinto alegria na alma Quando eu abro a boca para louvar a Jesus Não importa, é isso que o mundo não entende O crente louva no leito de morte Ele louva a Deus Eu presenciei meu pai louvando no leito da morte E ele louvava e chorava de alegria na presença de Jesus Isso é mistério, só crente entende isso Porque ele sabe que pode aqui tudo acabar Mas a eternidade o aguarda para louvar a Deus Olha, eu quero parabenizar o pastor, a igreja, o som está uma delícia Eu canto a noite todinha aqui se for preciso Esse retorno de voz, a gente não bota força para cantar e é maravilha Estou me ouvindo muito bem aqui Glória a Jesus por isso Então, já que está bom o som e a gente está com disposição de louvar Irmão, eu creio que Jesus pode te curar nessa noite Mas tem que louvar mesmo Eu creio que Jesus quer te batizar com o Espírito Santo Mas você tem que querer e louvar a Deus Eu creio que ele pode fazer um milagre tão grande naquela situação na tua casa Que está tudo de cabeça para baixo Quando você chegar em casa hoje Está tudo arrumadinho Se você louvar de coração a Deus Então, diga assim para Jesus Não para Jair Diga Jesus é digno Talvez tem crente aqui que nem disse isso hoje Mas eu quero dizer para você Se você não disse isso hoje Que Jesus é digno Eu quero dizer para você com plena convicção Que no céu não se para de dizer É 24 horas Aliás, o tempo não conta lá no céu Mas é o tempo todo os anjos dizendo Ele é digno Digno é o Cordeiro Digno, digno Ele é digno E você, eu, a igreja Precisamos ser o reflexo do céu na terra Então, a gente como Propriedade divina de Deus aqui na terra A gente tem que abrir a boca com gosto Envergonhar o diabo e dizer que ele é digno Sabe quantas vezes eu cantei esse hino? Ah, não contei não Eu acho que já chega perto de mil vezes Mas ele é digno E a gente vai fazer aquele negócio bem bonito aqui Para Jesus começar a fazer maravilhas na tua vida Eu vou contar até três E você vai dar o maior grito Que você já deu nesse culto Aqui no templo É para testar o gesso Para testar a vidraçaria da igreja Para testar as paredes Você vai dar um grito assim Jesus é digno Vamos ver se o vidro aguenta A igreja está linda E o pastor quer testar os vidros da igreja Vamos ver se ele aguenta Um, dois, três Jesus é digno Ele é digno Percebo Percebo os homens Se eu Por algo que um dia vai ter fim Milhares de vidas Se apertam para ver um popstar Se rasgam e gritam Por alguém que é pó E breve vai passar Mas no livro sagrado Está escrito e é preciso Proclamar E debaixo do céu Somente o nome de Jesus Pode salvar Então adore Adore Com a minha voz Eu quero proclamar E bem alto Gritar que meu Senhor Digno 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 de receber Louvor e adoração E se você está com raiva por causa disso Vai morrer de raiva agora Eu vou dizer Rei dos séculos Poderoso Santo Eterno Glorioso Infinito Magnífico Ele é digno De todo o meu louvor Dá glória pro digno Essa festa só fica bonito Com barulho de glória Essa festa só fica boa Quando o povo adora Eu vejo pessoas Que escarnecem do Senhor Jesus Vivendo por aí assim ó A toa A toa Caminham sem Deus Sem paz e sem luz Quem dera Que o mundo Reconhecesse o real Valor E todos E todos Prostrados Gritassem só Jesus É o Senhor É o Senhor É o Senhor Eu só te ajude E eu preciso proclamar Esse baixo do céu Somente o nome de Jesus Pode salvar Então abra a boca Então abra a boca pra adorar Com a minha voz Eu quero proclamar E bem alto gritar Que meu Senhor Digno 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 Reis e soberanos Homens poderosos Reconheçam todos Que o Senhor Digno 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 Eu quero ouvir você pra dar Você que veio adorar Diga rei dos séculos Rei dos séculos Poderoso Santo eterno Glorioso Glorioso Infinito Magnito Grite Ele é digno Ele é digno Pastor Eu não sei se eu já disse isso aqui Mas a primeira vez que eu fiz isso Que vou fazer agora Foi no Rio de Janeiro Aí o Espírito Santo Diz assim Eu gostei Faça de novo Vou contar até três E você vai dar uma glória Um Dois Três Digno 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 Nesse digno Foi capeta Pra tudo Que é lá Jesus Está tirando A enfermidade Do teu corpo Em palavra O Lima Digno 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 Santo Eterno Digno 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 De todo o meu louco Eita, que culto bom de dar glória a Jesus Só quem tá sentindo aí, só quem tá sentindo a presença de Jesus aqui Aproveita, irmão Grupo aniversariante, vamos louvar com mais um hino Glória ao nome de Jesus Que culto bom de dar glória a Jesus, irmão Oh, como é bom servir a Jesus e adorar o rei Jesus Glória a Deus, glória a Deus Depois o grupo visitante será louvando ao Senhor também Glória ao nome de Jesus Aleluia, não perca tempo, adore Jesus, quero declarar teu nome É verdade Sobre toda mente e coração Pois sei que existe paz em tua presença Amo Jesus Amo Jesus Amo Jesus Amo Jesus Jesus, quero declarar teu nome Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é cura, é poderoso Amo Jesus, amor ao nome é cura, é poderoso Amo Jesus, é poderoso Ou se andar de medo, sai agora Amo Jesus Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é vida Aleluia, aleluia, glória a Deus Destrói cadeias, dissipa as trevas Vencente-a Oh, como é bom, Jesus, eu te segui Teu nome é cura, é poderoso Teu nome é vida Aleluia Destrói cadeias Dissipa as trevas Vencente-a Glória a Deus Que vai pelas ruas, nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família clame o santo nome, Jesus É, aleluia É, aleluia Saia de crente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Santo nome é Deus Como é você, Cristo Como é você que aprende a Jesus Glória a Deus É poderoso Teu nome é vida Glória a Deus Glória a Deus Destrói cadeias Dissipa as trevas Vencente-a Vem Teu nome é cura É poderoso É poderoso Teu nome é vida Destrói cadeias Dissipa as trevas Vencente-a Aleluia Aleluia Jesus Quero declarar teu nome Sobre toda a alma em depressão Aleluia Ansiedade e medo saiam agora Vem Glória a Deus Amo Jesus Amo Jesus Amo Jesus Amo Jesus Que quebra cadeias Aleluia Glória a Deus E que cura Aleluia É a Ele que clama Glória a Jesus Chame por Ele Jesus Deixe Ele invadir o teu coração Deixe Ele invadir a tua casa Aleluia Deixe Ele invadir a tua mente Depare pelas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Ele vai trazer a sua luz Sobre a sua família Sobre a sua família Sobre a sua família Glória Glória a meu santo nome Jesus Meu Deus Eu fosse você Já tinha dado um monte de glória Irmão Vamos ouvir o grupo Brilho Celeste Glovar o nome do Senhor Aleluia Aleluia Pensa uma coisa boa É ser crente Glória ao nome de Jesus É sentir a presença de Jesus Conosco Aleluia Aleluia Eu não digo porque o povo diz não Eu digo porque eu sinto Ele mesmo Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Vamos ouvir a mocidade visitante Louvar o nome do Senhor É Jesus Tu és merecedor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia! 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 Não vou me conformar com este mundo Nem aceitar padrões que ferem minha fé Não vou negociar os meus princípios E nem viver como a sociedade quer Estou fundamentado na palavra E contra o pecado eu vou protestar Ó Deus, conta comigo nessa geração Sou tão pequeno, macho, pode me usar Quero ser um adorador como Davi Quero ouvir Tua voz como Samuel Quero ser um valente como Gideão Incontaminável como Daniel Me ensina a viver para Ti, Senhor Me ensina a perdoar como José Me ensina a ser paciente como Jó Que mesmo provado não perdeu a sua fé Eu vou fazer a diferença Não vou viver de aparência Mesmo que a igreja sopra a perseguição As obras do império nunca prevalecerão Quero viver em santidade Não vou pegar minha verdade Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar Deus não pode me usar Quero ser um adorador como Davi Quero ouvir Tua voz como Samuel Quero ser um valente como Gideão Incontaminável como Daniel Me ensina a viver para Ti, Senhor Me ensina a perdoar como José Me ensina a ser paciente como Jó Que mesmo provado não perdeu a sua fé Eu vou fazer a diferença Não vou viver de aparência Não vou viver de aparência Nem que a igreja sopra a perseguição Quero viver de aparência Quero viver em santidade Não vou pegar minha verdade Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar Senhor Na Tua palavra dia e noite eu vou meditar Na ordem dos escanecedores Não vou me assentar Mesmo que o mundo me oferecer Não troco meu Jesus por um minuto de prazer Amigos pra colocar o mundo a minha opinião Mas eu nego a minha fé pelos mandares do mundo, não Não vou ser um contorte do sistema de Babel Sou salvo e Jesus Cristo Eu quero mesmo a ser fiel Eu vou fazer a diferença Não vou viver de aparência Mesmo que a igreja sopra a perseguição Quero viver em santidade Não vou negar minha verdade Eu vou me consagrar Eu vou me consagrar Senhor Então pode me usar Então pode me usar Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, eu os convido para de pé Vamos ler a palavra de Deus Glória ao nome de Jesus Que culto bom da gente glorificar a Deus Salmo 73 Salmo 73 A partir do versículo 24 ao versículo 28 Onde está inserido o tema por ocasião Do 37º aniversário do grupo jovem Vamos estar lendo Vamos estar lendo salmo 73 Salmo 73 versículo 24 a 28 Guia-me a Deus Guia-me a Deus com o teu conselho Que apostando se desvia de Deus Mas para mim Bom é aproximar-me de Deus Pus a minha confiança no Senhor Deus Para anunciar todas as tuas obras Digam amém Agora repitam após mim Mas para mim Bom é aproximar-me de Deus Mas dois é melhor do que eu Mas para mim Bom é aproximar-me de Deus Bom é aproximar-me de Deus Pronto Quem se aproxima de Deus Usou frutos Né Das bênçãos Que ele tem para todos nós Nós vamos estar orando neste momento Vamos pedir Ao presbítero José Genivaldo Para orar Nesta oração Apresentemos o nosso pastor-presidente A sua família E continueis orando por nós 52 53 dias hoje Que estou cirurgiado Mas estou me recuperando muito bem Já estou conseguindo dar umas glórias com força Glória ao nome do Senhor Não é fácil Mas o Senhor tem sido generoso para conosco E eu agradeço as orações da igreja Continueis orando por nós Em nome de Jesus Queridos irmãos Saúdo a todos Com a paz do Senhor Seguindo a orientação do nosso pastor Oremos Querido Deus Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aqui estamos Senhor Nós orando a ti Para que o Senhor possa nos atender Neste clamor Fale conosco Aos nossos corações Pai querido O teu servo Que irá ministrar A tua palavra Que fale Senhor Com ousadia Do teu Espírito Santo Aquece os nossos corações Com teu fogo Espírito de Deus Aviva-nos nesta noite Com a tua doce presença Salve almas Para o teu reino Que vidas sejam libertadas Pelo poder Da tua palavra Querido Deus Queremos sentir A tua glória Neste lugar Manifeste a tua presença E assim te rogamos Em nome de Jesus Amém Amém Podem sentar meus irmãos Glória a Deus O grupo masculino Gênesis Prepara para louvar a Deus Mas agora é o grande coral Que vai louvar a Deus É a igreja Ó profundidade Ó profundidade Da igreja Tanto da sabedoria Quanto do conhecimento Quanto saudável Todos é igual Mas a gente merece coisa melhor É o melhor pra redor Que o meu filho Minha filha Vamos lá Conheça a mente desse tempo Dá uma outra igual a ele E ninguém acima dele O final Fique à vontade Quando o nome de Jesus A ele a glória A ele a glória É eternamente É eternamente Amém Quem conhece a mente Quem conhece a mente Lama outro igual a ele E ninguém Porque por ele Pra ele São todas as coisas Por isso glória pra ele A ele A ele a glória É eternamente Amém Amém Grupo Gênesis Masculino vai estar louvando a Deus Irmão de Acom Rapidinho, rapidinho Vamos contribuir Estamos precisando Concluir esta casa Comprar o restante Da bancada Terminar o prédio anexo aqui Os corrimão do pulpo Da entrada Um monte de coisa ainda Pra gente inaugurar esta casa Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Amém Muito bem E o dinheiro de Deus Está no bolso dos crentes Deus dá aos crentes Os crentes abençoam a obra dele E consequentemente É abençoado também E nós temos sido Beneficiado aqui Com as bênçãos de Deus Porque esta igreja Tem seguido um projeto Que tem sido Do coração de Deus Para o coração De Barra de Guabirava Qual é o nosso projeto Aqui, irmão? Sem conceito de ministra Nada nos faltará Pronto Aí a receita Glória ao nome de Jesus Nós vamos estar Orando O presbítero Severino Manuel Estará Orando em favor De todos que vão ofertar E dizimar para a obra do Senhor Em seguida O grupo masculino Gênesis Louvará o nome do Senhor Enquanto o aniversário A aliança se prepara Para o jogral Saúdo a todos Com a paz do Senhor Conforme o nosso pastor Vamos orar Senhor nosso Deus Nosso Pai Deus, este amo grato Deus Altíssimo Neste momento Que nós vamos Te adorar ao Senhor Com o nosso dízimo Com as nossas ofertas Pai Celestial Abençoe os Teus servos Desimista E ofertante Da Tua casa Deus abre as portas Do céu E derrama Cada um dos Teus servos Uma benção Pai Abençoe os teados Que vai fazer esse trabalho Para que faça com atenção Em nome de Jesus Amém O Grupo Gênesis Parabeniza o Grupo Jovem Querigma Pelos seus 37 anos Queremos deixar Para a meditação De todos No livro de Salmos 106 E o verso primeiro Que diz Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Porque Ele é bom Porque a benignidade É para sempre Em Ele é exaltado O Rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele é exaltado Para sempre Exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor A verdade Vai sempre Reinar Terra E céus Glorificam Seu santo Nome Ele é exaltado Ele é exaltado O céu Ele é exaltado O rei exaltado O rei exaltado O céu Eu louvarei Ele é exaltado Ele é exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade Ele é exaltado O rei exaltado do céu O rei exaltado O rei exaltado do céu Jesus O rei exaltado do céu Jesus Meus irmãos, com muita alegria Gostaria de apresentar a igreja O grupo de louvor Brilho Celeste Vindo ali da congregação Novo Loteamento, ali da cidade de Bonito Fica de perto todo o grupo Dirigente, o auxiliar irmão Aloísio Muito bem A primeira secretária Eduardo A segunda secretária Thais A Maestina Leide, Ranieri E veio também o auxiliar irmão Valdir Muito bem A igreja quer saudar os nossos Queridos irmãos que cooperam ali Novo Loteamento na cidade de Bonito Junto com o pastor Genivaldo Marques Tem sido um amigão para nós E eu louvo a Deus Quando ouvi a chuva de Jesus E aqui quando chove lá Já tem chovido bem Às vezes a gente sai daqui chovendo Quando chega lá é um temporal Mas graças a Deus se esforçaram E a recompensa para o vosso trabalho A igreja quer saudar os Vamos dizer comigo Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Muito bem Está o nosso cantor Jair Santo Com a família Hoje veio a esposa O filho e a futura Muito bem Muito bem Moro ali em Camaragibe Nosso amigo Eu gosto de Jair Porque ele é um amigão mesmo É crente e amigo também Eu vi Jair cantar no tamburete lá Numa cadeira Melhor dizendo Aquele glorioso expectativa No tempo matriz em Goiânia Na gestão do saudoso Pastor Pedro Linde Souza Não é Jair era um cantor Que acertava muito Goiânia Seu pai Irmão Joel Desculpe Pode sentar Muito obrigado Meu Deus Gente que é educadíssima Não é irmão Muito bem Perdão O seu pai Irmão Joel O conjunto gratidão Também Que é familiar também Aqui de Barra de Guavirava E é uma alegria Tê-lo conosco A igreja que é saudável Digo sejam bem-vindos Em nome de Jesus Muito bem Também conosco Meus irmãos Temos o nosso querido Presbítero Que nós pedimos Ao nosso pastor Presidente Também ao pastor Jonas Tomás Para estar aqui conosco Disse pastor Jonas Queria pedir um obreiro Do senhor aí Para pregar na festa Do jovem aquilo Fica à vontade É um paizão também Para nós aqui Não é E isso Foi escolhido o irmão Edinaldo Portela Que eu estou conhecendo hoje Nobre servo de Deus A família do nosso querido Presbítero Por bondade A família Muito bem Olha que coisa boa Muito bem Coopera com o pastor Jonas Ali Na cidade de Cortês A igreja Por isso são tão cortês Não é irmão A igreja quer saudá-los Vamos dizer comigo Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus conto e te abençoando Em nome do Senhor Jesus Muito bem Também nesta noite Conosco temos várias pessoas E vários irmãos De igreja Aqui da cidade Da igreja de Vento de Cristo A irmã Aureni A irmã Mara A da presbiteriana A irmã Cleidiane E é uma alegria Tê-lo conosco aqui Deus abençoe Em nome de Jesus Também Vários amigos Que estão nos dando a honra De estarem participando Deste culto Cícera de Recife Daiane aqui Crisleine Laysa Thaís Ketli Lídia Adriele Marcos Amara Iria Risonilda Mônica Michel Eduardo Meu Deus Que coisa maravilhosa Temos um bom número de pessoas Amigos do Evangelho Que aqui estão hoje Participando Deste grande trabalho Que é o aniversário Do Grupo Jovem Vamos dar uma saudação Digamos todos Sejam bem-vindos Em nome de Jesus E aos nossos queridos irmãos Que estão nos assistindo Pela live Também Várias cidades Já Conduzco Cultuando Adorando a Deus Isso tem sido de bênção Para todos nós Vamos nesse instante Ouvir o jogral Com o grupo aniversariante E assim que concluir Com o hino O visitante Louva a Deus Com mais um hino Música Estante de Deus Senhor Eu posso viver Eu para ter que ser Música 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 Amém. 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 Sempre perto dele O Senhor se agrada Naquele que desejo Que está com o coração que é plantado Sua profissão Por isso, não entrega Aquele que desistiu Direto do coração Aquele que não compreende Sua total liberabilidade E seus convites E o Senhor Aquele que recebou A esse Resiste o Senhor Ele que não soubeu Mas a graça Por isso, aproxima-se do Senhor Com lágrimas nos olhos Sem segundas intenções Com o coração se agrançado Revolta o loucura E com o reino do mar E de todo o coração E pelas madrugadas Aproxima-se do Senhor Pela noite e sete horas Aproxima-se do Senhor E pelo amor do Senhor Aproxima-se do Senhor Aproxima-se do Senhor Aproxima-se do Senhor E mesmo as perseguições Aproxima-se do Senhor Aproxima-se do Senhor Aproxima-se do Senhor Aproxima-se do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Merece cantar o hino agora, não? Bem bonito Antes do galo cantar A gente termina esse culto Vim, irmão? Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus Jesus merece Glória ao nome do Senhor logo em seguida o grupo visitante daqui a pouquinho já estaremos ouvindo a mensagem e depois a gente escuta Jair cantar até e levantar glória ao nome do Senhor para sempre vamos lá Tu és bem-vindo aqui em nosso coração toma direção Deus fogo consumidor sem impedimentos vem face a face Senhor sopra em nós Espírito te queremos te queremos ver sopra em nós Espírito te queremos ver estou de pé na presença do rei tua glória está aqui teu amor liberta-me estás aqui no trono de louvor tua presença me curou fascinado estou solta em nós só pra em nós Espírito te queremos Deus só pra em nós Espírito Fique Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa festa Do nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino vem Nossa festa Do nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Glória ao nome de Jesus 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 Que os céus fechados se abram 89 Pois se a sangue desfalqueca Amém Amém É um barulho diferente É como o vento vermente Eu vejo línguas como o que de fogo Fusando sobre o ambiente Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento Reacender a brasa Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento Reacender a brasa Me batiza com fogo Reacende a chama em mim Me batiza com fogo Reacende a chama em mim É um barulho diferente É como o vento vermente Eu vejo línguas como o que de fogo Me batiza com fogo Reacende a chama em mim Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Reacende a chama em mim 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 Outra vez Já te ama em nós Assim outra vez Assim outra vez A nossa geração Venha pra queimar Pode incendiar Vem nos batizar A nossa geração Tem lenha pra queimar Pode incendiar Vem nos batizar A nossa geração Tem lenha pra queimar Pode incendiar Vem nos batizar A nossa geração Tem lenha pra queimar Pode incendiar Vem nos batizar Me batizar Me batizar com fogo Reacende a chama em mim Me batizar com fogo Reacende a chama em mim Glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos Continuemos Adorando o Senhor Jesus Em oração E vamos estar ouvindo Presbítero Adinaldo Portela Não saia do seu lugar Não se locomova Só se for uma extrema necessidade E vamos estar ouvindo A palavra de Deus Nesta noite Meus irmãos Eu vos saúdo Com a paz do Senhor Amém Queremos externar a Deus A nossa gratidão Por estar aqui Mais uma vez Futuando com os irmãos E desta feita Participando do 37º aniversário Do grupo Querigma Já estávamos com saudades De vocês Externamos o nosso agradecimento Ao nosso indigno pastor presidente Pastor Ailton José Alves Também ao pastor Jonas Nosso pastor local Ali em Cortês Quero agradecer ao evangelista Severino Ferreira Pela confiança De nos trazer aqui E partilhar deste momento Com os irmãos Em Barra de Guabiraba É uma alegria para mim Rever o nosso irmão Jair E Ratificando as palavras Nós acompanhamos O nosso irmão Jair Desde a sua tenra idade Muito jovem Cantou muito ali Ainda canta em Cortês Sempre está conosco ali Nos Trazendo Alegria Ouvindo os seus louvores E como é bom Encontrar o irmão Jair Aqui esta noite Aumenta a nossa responsabilidade Peço as orações Da igreja O nosso favor Afim de que Deus Seja Benevolente Como sempre Como sempre tem sido De modo que nós Possamos trazer Uma palavra Dentro de um tempo Rápido Pastor nos deu um tempo Muito bom Não Não pretendemos Atingi-lo Em virtude do horário Mas aqui estamos Para Trazer uma reflexão Dentro do tema Que foi proposto Um tema muito sugestivo Conhecido No livro de Salmos Salmos de número 73 E o versículo de número 28 Que já foi lido Pelo nosso evangelista Como leitura Devocional Assim sendo Meus irmãos Nós queremos ser muito breve E trazer esta reflexão De forma objetiva Para todos nós E quando a gente fala Em aproximarmos de Deus Em nos aproximarmos de Deus Isso é tudo que nós Precisamos fazer Não podemos Sair do lugar Não podemos Tentar Caminhar sozinho Isso é impossível Para o cristão Não é Nós precisamos Estar sempre Todavia Sempre Nos aproximando De Deus A Bíblia diz Que o mundo Jaz no maligno E Nós somos Todos os dias Tentados Perseguidos Mas a Bíblia Nos assegura De que Em todas essas coisas Nós somos Mais Do que Vencedores E somos Mais vencedores Por aquele que nos Amou Então essa igreja É amada Nós somos Amados E por sermos Amados Nós precisamos Estar próximo De quem nos ama É uma demonstração É recíproco Se Jesus nos ama Nós precisamos Em contrapartida Amá-lo Também E procurar Estar cada vez Mais Pertos Dele Se alguém Ousa Estar Vivendo Distante Do Senhor Eu desejo Muita sorte Não sei se terá Mas a igreja Do Senhor Ela é Vitoriosa Porque ela Procura Estar Aproximada De Deus E nós Encontramos Na Bíblia Meus irmãos Exemplos Óbvios De todos Aqueles Que se aproximaram De Deus Eles foram Bem sucedidos Eles avançaram Eles foram Mais adiante Né E a Bíblia Fala Ninguém Que se aproximou De Deus Permaneceu Do mesmo jeito Até aqueles Que tinham Um problema Que parecia Insolúvel Ao se aproximar De Deus A sua história Foi Mudada Todos nós Aqui Tivemos A nossa História Mudada Eu tive A minha Você teve A sua Nós Tivemos A nossa Ninguém Que se aproxima De Deus Perde tempo Ninguém Que se aproxima De Deus Vive De qualquer Forma Ninguém Que se aproxima De Deus Deus conta Derrota Mas sempre Conta vitória Para glória E louvor Do nome De Jesus Querido grupo Trinta e sete Anos De trajetória Só foi possível Porque vocês Estiveram Pertos De Deus Se Deus Não estivesse Perto de vocês E vocês Pertos de Deus Ninguém Subxiste Trinta e sete Anos Sendo Perseguido Sendo Tentado Enfrentando Calúnia Enfrentando Desprezo Enfrentando Toda sorte De empercílios De empercílios Que vem Para tentar Nos afastar Da presença De Deus Mas por estarem Pertos do Senhor Chegaram Os trinta e sete Anos Irmão Jair Já está Quarenta Louvando E isso Tem Um nome Isso Tem um segredo Que se chama Deus Se chama Jesus Nós viemos Aqui esta noite Falar deste nome O nome Que salva O nome Que cura O nome Que liberta O nome Que transforma O nome Que leva O nome Que traz O nome Que é grande O nome Que é forte O nome Que é poderoso Louvado Seja o nome De Jesus O nome Que faz O inferno Tremer O nome Que faz O diabo Bater Em retirada O nome Que tem O poder Acima De todo E qualquer Nome O nome De Jesus Quem veio Adorar A este nome Comigo Levante a mão E comece A sentir A presença De Deus Ele já Chegou Aqui Eu disse Ele já Chegou Aqui A ele Toda honra A ele Toda glória A ele Todo louvor A ele Toda adoração A ele Toda admiração Esta noite Eu quero levantar A mão Eu quero dizer A ele Que ele reina Que ele opera Que ele é Que ele pode Que ele faz E que ele Será reverenciado Nesta noite Porque ele É Deus Sem ele Nada Do que foi Feito Se fez E é por ele E é pra ele Que nós Estamos aqui Nesta noite Querigma Significa O que Quem sabe Quem sabe Proclamar Que coisa interessante Não é irmãos Eu fiz questão De trazer Significado De querigma A palavra Querigma É uma palavra Grega Significa Proclamação E anúncio Olha que coisa Bonita Proclamação E anúncio Vem do termo Querique Que significa Mensageiro Aquele que leva E traz Notícias Olha a responsabilidade Aplicado Ao cristianismo É aquele que leva E traz Mensagem Mas não é Qualquer mensagem Aleluia É a mensagem De Jesus Ou de Deus Jesus Cristo Que o anuncia Vocês levam No nome Do conjunto Uma responsabilidade Maior De proclamar E anunciar O nome De Jesus Não é E a Bíblia Diz Que preciosos São os Pés Daqueles Que anunciam E proclamam As boas Novas Então vocês São bem Abençoados Felizes E Candidatos Não é A estarem Aí sendo Abençoados Por serem Mensageiros De Jesus Cristo Amados E queridos Irmãos Esta noite Nós precisamos Ter este Sentimento De que como Servo De Deus Como Cristão Eu preciso Estar perto De Deus Eu tenho um Filhinho de 5 anos Que está aqui Do lado da minha Esposa O Júnior E Eu percebo Que ele tem Uma confiança Uma confiança Que Só na cabeça Dele mesmo Quando ele está Perto de mim Ele não vê Ninguém Mais forte Ele acha Que porque a gente Tem um pouco De massa corporal A gente pode Tudo E não é Assim Mas eu quero Fazer Um paralelo A esta Confiança Dele Para comigo Da mesma Confiança Que nós Enquanto Servos De Deus Precisamos Ter nele Precisamos Ter em Deus E ver Deus Como nosso Pai Como nosso Amigo Como nosso Ajudador E como Maior Responsável De que eu Estando Perto Dele E ele Estando Perto De mim Não tem Para ninguém Não tem Cara feia Não tem Gigante Não tem Fornalha Não tem Ninguém Se eu Estou Perto De Deus Eu Sou Candidato A Vitória Pode Ninguém Segura Ninguém Detém Porque o Maior Dos Maiores Está Com Migo Está Conosco Então Esta noite Você Tem a Liberdade De ter A Segurança Sem Sombra De dúvida De que Se você Está Perto De Deus Se prepare Irmão Jair Disse Irmão Jair Disse Que Ele tem Prazer Em ser Um Perturbador Mas não De Israel Do inferno Né E todo Crente Precisa Ter Este Sentimento Porque Nós Precisamos Andar Na Contra Mão Mas Naquela Contra Mão Né Que a Gente Sabe Que Estamos Na Linha Certa Não Vos Conformeis Com Este Mundo É Neste Sentimento Quando O mundo Está Achando Bom A Igreja Precisa Achar Ruim Nós Não Devemos Ter O Mesmo Sentimento Quando A Gente Está Pário Com O Mundo Tem Alguma Coisa Que Está Desajustada Quando Alguém Olha Para A Igreja E Diz Essa Igreja É Isso É Aquilo É Assembleia Isso Assembleia Aquilo Glória O Nome De Jesus Está Sendo Glorificado Uma Igreja Que Parece Com O Mundo Ela Precisa Rever Os Seus Conceitos Porque Nós Somos Diferentes Isso Não Nos Faz Melhores Mas Nós Temos A Responsabilidade De Sermos Diferentes Porque Cristo Nos Chamou Para Sermos Diferentes E Quem Se Aproxima De Deus Deus Não Precisa Muita Coisa Ele Está Sendo Sempre Diferente Porque Quem está Perto De Deus E Deus Perto Dele O Processo É Natural Se Eu Pareço Com Jesus Eu Sou Diferente Do Mundo Se Se Eu Pareço Com Ele Tudo Está Bem Tudo Está Bem Eu Não Preciso Escrever Aqui Que Sou Crente Que Sou Da Assembleia De Deus Que Sou Santo Aonde A gente Passa Os olhos Nos Acompanham Quando a gente Vai Quando a gente Vem Na faculdade No trabalho Quando eu Estou dando Aula A 50 45 Meninos Dentro de Uma sala De aula Eles Estão Me Olhando Eu Não preciso Dizer Quantas Pessoas Chegam Perto De Você E Diz Tu És Crente Não Tu És Evangélico Sem Você Precisar Dizer A Ninguém Quando Jesus Se Aproxima De Mim Eu Me Aproximo Dele Isso Exala Naturalmente Um Bom Cheiro De Cristo Aleluia Os Irmãos Lembra Da Passagem De Pedro Mesmo Todo Errado Mas O Sentimento Verdadeiro Que Habitou Nele Através Da Personalidade De Cristo Ele Tentou Esconder E Não Conseguiu Tu Pareces Com Eles Tu És Um Deles Porque Tu Se Veste Como Eles Tu Falas Como Eles Ou Glória O O Nome De Cristo Aparece Em Nós Quando Nós Nos Aproximamos Dele E Aí Meus Irmãos Nós Lembramos Todos Aqueles Que Se Aproximaram De Cristo Ou De Deus Enfrentaram Adversidades E Quando Alguém Pensava Que Era Para Morrer Eles Estavam Vivos Não Foi Assim Com Os Jovens Sadraque Mesaque E Abidnego Não Foi Assim Com O Profeta Na Cova Dos Leões Não Foi Assim Com Jeremias No Calabouço Todos Aqueles Que Se Aproximaram De Deus O Nome De Jesus Mostrou Que Vale A Pena Estar Perto Dele Se Eu Estou Perto De Deus Como Canta Nossa Irmã Eliana Ninguém Pode Ninguém Mexe Ninguém Tira Louvado Seja O Nome De Jesus Essa Igreja Só Está Aqui Hoje Louvando E Adorando O Nome Do Senhor Porque Ela Está Procurando Está Perto De Deus Esta Noite Meus Irmãos Era O Projeto Do Inferno Era Para Nós Estarmos Em Casa Vocês Imaginam 37 Anos É Pouca Coisa Um Grupo De Jovens No Mundo Que Nós Estamos Hoje Com Tantos Atrativos Com Tanta Sedução 37 Anos De Louvor 37 Anos De Adoração 37 Anos Buscando A Presença De Deus 37 Anos Servindo Ao Senhor 37 Anos Obede 37 Anos Obedecendo As Orientações Dos Nossos Pastores 37 Anos Voltados Para A Palavra 37 Anos Reverenciando O Nome De Jesus Proclamando E Anunciando Este Nome Aonde Você Vai Aonde Você Vem Na Sua Faculdade Na Sua Escola No Seu Trabalho Nas Ruas Nas Praças 37 Anos Isso É Uma Conquista Muito Grande Meus Irmãos Isso Representa Isso Representa Um Avanço Isso Representa Que O Nome De Jesus É A Razão Da Nossa Sustentabilidade Porque Nós Não Podemos Nada Sozinhos Nós Não Vamos Muito Longe Sozinhos Mas Quando O Nome De Jesus Está Na Nossa Frente Ah Meus Irmãos Os Montes Se Torna Em Planície Bendito Seja O Nome Do Senhor As Lutas São Dissipadas As Barreiras Ficam Planas E A Gente Avança Porque O Nome De Jesus Faz A Igreja Avançar O Nome De Jesus Faz A Gente Triunfar O Nome De Jesus Leva A Gente Mais Adiante O Nome De Jesus Me Faz Enxergar O Impossível Eu Posso Ver A Luz No Fim Do Túnel Quando O Nome De Jesus É A Ração Bendito Seja O Nome Do Senhor Nós Estamos Aqui Nesta Noite Porque O Nome Poderoso De Jesus É A Nossa Bandeira É O Nosso Estandarte Louvado Seja O Nome Do Senhor Se Você Acredita Que Este Nome É A Razão Que Te Move E Que Te Traz Aqui Esta Noite Adore A Ele Glorifique A Ele Abra O Seu Coração Para Ele E Sinta Que O Nome De Jesus É A Tua Proteção Que Que O Nome De Jesus É O Que Faz Você Chegar Esta Noite A Esta Casa Com Este Sentimento De Um Crente Vitorioso Eu Estou Aqui Com Este Sentimento De Que Eu Sirvo A Jesus Há Quase Quarenta Anos Mas Se Não Fosse A Vontade De Estar Perto Dele Ele Perto De Mim Jamais Teria Conseguido Chegar Até Aqui Jamais Conseguiria Ter Chegado Até Aqui Mas O Nome De Jesus Quando Eu Não Pude Louvado Seja O Nome Do Senhor Ele Disse Meu Filho Você Não Pode Mas Eu Posso Louvado Seja O Nome De Jesus Quando Eu Gritei Por Este Nome Nas Noites De Angústia O Nome De Jesus Apareceu Como Farol Que Brilha Na Escuridão E Aquilo Que Era Impossível Para Mim O Nome De Jesus Me Colocou De Pé E Eu Tenho Caminhado Eu Tenho Prosseguido Porque O Nome De Jesus Me Garante Porque O Nome De Jesus Me Guarda Porque O Nome De Jesus Me Segura Porque O Nome De Jesus Me Sustenta Porque O Nome De Jesus Me Faz Sentir O Cheiro Do Céu E É Crendo Neste Nome Que A Esperança Se Renova E Esta Noite Juntamente Com A Igreja De Barra De Guamiraba Eu Quero Agradecer A Deus Por Trinta Sete Anos De Lutas Mas Sobretudo Trinta Sete Anos De Vitória Quantas Vezes O Diabo Chegou Para Vocês Jovens Tentando Ludibriá-los Tentando Engoldá-los Louvado Seja O Nome Do Senhor Tentando Tirar O Foco E Colocar Outros Sentimentos No Vosso Coração Dizendo Que O Mundo É Melhor Que Os Prazeres Mundanos São Melhores Que Essa Coisa De Ser Crente É Fanatismo Que Essa Coisa De Ser Crente É Ficção Louvado Seja O Nome Do Senhor Mas Nós Já Sabemos Ninguém Consegue Roubar De Nós Essa Esperança Porque Ela Já Se Tornou Maior Do Que Nós Mesmos Louvado Seja O Nome Do Senhor Eu Já Me Aproximei De Deus E Deus Já Se Aproximou De Mim Eu Não Consigo Viver Sem Ele E Ele Se Sente Feliz Quando Eu Estou Perto Dele Eu Nasci Para Servir Eu Nasci Para Adorar Eu Nasci Para Cantar Eu Nasci Para Anunciar Eu Nasci Para Proclamar Eu Nasci Para Ser Crente E Sobretudo Eu Nasci Com Raízes Pintocostais E É Sobre Este Modo Que Eu Quero Permanecer Até O Fim Bom Para Mim É Aproximar Me De Deus Porque Perto De Deus Eu Estou Seguro Perto De Deus Ainda Quando Falta Alguma Coisa Eu Tenho A Esperança De Que Vai Aparecer A Qualquer Momento Meus Irmãos Se Nós Fossemos Perguntar Aqui Esta Noite A Qualquer Um Dos Irmãos Traga Um Testemunho Nós Estivemos Há Uma Semana Atrás Ali Em São Paulo E Tivemos Uma Oportunidade Ali E Eu Fiz Um Paralelo De Um Momento Que Vivi Recentemente Aqui Em Garanhuns Eu Estive Em Cupira Agora No Período De Carnaval E De Lá Eu Me Estendi Até Garanhuns Pastor Alberico Um Grande Amigo Nosso Conhecemos Aqui De Ribeirão Há Muitos Anos Sofredor Oramos Juntos Eu Conheci O Pastor Alberico Quando Ele Saía Do Bairro Da Vila Rica Para O Centro Da Cidade Em Uma Bicicleta Monarque De Cor Verde Ainda Daquelas Antigas E Eu Disse Para Ele Recentemente Quando Eu Vejo O Senhor Pastor Alberico Eu Vejo Um Deus Bem Grandão Estive Estive Com Ele Ali No Círculo De Oração Muito Animado E Há Uns Dias Atrás Eu Estava Indo Ali Para Ribeirão Com A Minha Mãe Que Está Aqui E Em Uma Das Curvas Entre Cortês E Ribeirão Tinha Chovido E Aí Eu Não Ia Em Alta Velocidade Eu Seria Obrigado A Brecar Um Pouco Porque Precisava Ultrapassar A Curva E Mesmo Fazendo Isso Eu Percebi Que O Carro Perdeu O Controle Mas É Uma Via Que Não Tem Movimento Não Vinha Ninguém Atrás Ia Um Carro A Frente Não Vinha Carro Na Mão Contrária E Eu Consegui Controlar O Volante De Modo Que Nós Seguimos Viagem Até Chegar Ribeirão Talvez O Motorista Que Ia Frente Percebeu Não Sei Se Ele Percebeu Mas Se Ele Viu Seria A Única Pessoa Que Eu Não Sei Nem Quem Era Mas Meus Irmãos O Deus Que Nós Servimos Quando Nós Falamos Que Ele É Onipresente Que Ele É Onisciente E Que Ele É Onipotente Nós Não Erramos Porque Nós Estamos Esta Noite Aqui Neste Momento E O Deus Que Está Sendo Adorado Hoje Em Barra De Guabiraba Ele Está Sendo Adorado Em Cortez Ele Está Sendo Adorado Em Bonito Ele Está Sendo Adorado Em Camaragibe Ele Está Sendo Adorado Em Recife E Qualquer Outra Cidade Que Esteja Sendo Representada Por Alguém Neste Lugar E Lá Estava Eu Em Garanhuns No Círculo De Oração Ao Lado Do Pastor Albérico E Deus Usa Irmã Zezé Dirigente Ali De Um Círculo De Oração E Meus Irmãos Pasmem Ela Olha Para Mim E Diz Vistes Como Eu Te Livrei Lá Isso Acho Que Uma Semana Quinze Dias No Máximo Uma Mulher Que Eu Nunca Vi Antes Viste O Livramento Que Eu Te Dei Lá Fui Eu E Ela Fez Assim Com A mão Fui Eu Quem Segurei O Volante Fui Eu Quem Segurei O Volante Viste Como Eu Fiz Oh Glória Deus Esse É O Deus Que Nós Servimos Esse É O Deus Que Quer Que A Gente Se Aproxime Dele E Deus Não Quer Que Nos Aproximemos Dele Por Acaso Deus Quer Que Nós Nos Aproximemos Dele Porque Ele Tem Prazer Em Ser A Nossa Segurança E O Nosso Auxílio Ele Tem Prazer Quando A Bíblia Diz Lá Em Salmos Aquele Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo A Sombra Do Onipotente Descansará Não É Uma Mera Poesia Do Salmista Ela Tem Sentido Completo Quando A Gente Lê Aqui Meus Irmãos E Abre A Bíblia Nos Trabalhos De Oração E Lê Com Tanta É Ênfase E Alegria E Choramos E Nos Alegramos E Recitamos Nenhum Mal Te Sucederá E Nem Praga Alguma Chegará Tua Tenda Porque Aos Seus Anjos Dará Ordem Ao Teu Respeito Para Que Te Guardem Todos Os Dias Para Que Tu Não Tropeces Com Teu Pé Em Pedra Isso Não É Poesia Apenas Mas Isso São Verdades Exaradas Pelos Lábios De Deus Através Dos Seus Servos E Nós Precisamos Ter Certeza Do Que Está Aqui Se Aproxime De Deus E Veja O Que Deus É Capaz De Fazer Por Você Nos Aproximemos De Deus E Vejamos O Que Deus É Capaz De Fazer Vamos Testificar O Que A Bíblia Diz Que Deus Pode Fazer Chega De Ficar Ouvindo Palavras Bonitas E Testemunhos De Outrem Nós Devemos Sentir O Cuidado De Deus E Abrir A Boca E Dizer Deus Fez Comigo Porque Ouvir Testemunho É Bom E Alimenta Nossa Alma E Cremos Que Deus Faz Mesmo Mas Quando Você Vive Na Essência E Na Plenitude Este Cuidado Você Se Torna Mais Forte E Tem Mais Coragem De Dizer Bom Para Mim É Aproximar Me De Deus Eu Me Aproximei De Jesus Eu Tinha Doze Anos Doze Anos Não Sabia Nem O Que Era Ser Crente E Jesus Começou A A Trabalhar E Começou A Me Dizer Coisas Que Ainda Hoje Eu Digo Jesus Por Que Jesus Olha Quem Eu Sou Olha De Onde Eu Vim Jesus É Muita Coisa Mas Jesus Faz Questão De Dizer Jesus Faz Questão De Se Revelar Jesus Faz Questão De Dizer Venha Mais Para Perto Oh Meus Irmãos Na Medida Que A Gente Vai Chegando Os Horizontes Vão Se Abrindo E A Gente Vai Sentindo Deus Colocar A Gente No Braço E Fazer Coisa Na Vida Da Gente Que A Gente Diz Meu Deus Meu Deus A Quem Não Acredite A Quem Deixe De Acreditar Mas Há Sempre Alguém Que Diz Glória Seja Dada O Nome De Jesus Eu Quero Dizer Para Você Que Está Absolvendo Esta Mensagem E Que Já Sentiu A Importância De Se Aproximar De Deus Eu Quero Te Dizer Que Você Desfrutará De Milagres Qual É O Milagre Que Tu Queres Tem Tamanho Ei Tem Tamanho O Milagre Que Tu Queres Tem Altura Tem Profundidade Tem Largura Tem Dimensão É Grande É Pequeno Aleluia Se Aproxime De Deus Faça Como Pedro Nos Orientou Lança Joga Os Teus Cuidados No Senhor Lança Sobre Ele Toda Vossa Ansiedade Ele Tem Cuidado De Vós Bom Para Mim É Aproximar Me De Deus Eu Estou Parando Meus Irmãos Vocês Já Imaginaram Se Sadraque Mezaque Abidinego Estivessem Distantes De Deus Como Auxaria Eles A Olhar Para Nabucodonosor E Dizer Não Necessitamos De Te Responder Nada Sobre Este Negócio Você Está Entendendo Nós Não Precisamos Falar Nada Só Toma Uma Postura Dessa Quem Está Perto De Deus Só Assume O Posicionamento Deste Quem Tem Certeza De Que Está Perto De Deus Mas Sobretudo Que Deus Está Perto Dele Nós Não Temos Nada Para Dizer Em Outras Palavras Porque O Deus De Quem Eu Estou Perto Dele E Ele Está Perto De Mim Fica Sabendo Oh Rei Ele Não Apenas Pode Nos Livrar Da Fornalha De Fogo Ardente Como Também Das Tuas Mãos Oh Rei Só Diz Isso Quem Tem Certeza Que Está Perto De Deus E Deus Está Perto Dele E Aí O Desfecho Da História Todos Sabem Para Não Perder Tempo Jogaram O Servo De Deus Na Cova Dos Leões Daniel Foi Para Cova Dos Leões Ferozes Famintos E a Bíblia Diz Que no Dia Seguinte O Rei Foi Lá Pela Manhã E Com Voz Triste Chamou A Daniel E Quando Ele Chama Por Daniel Na Incerteza Ouve-se Uma Voz De Dentro Da Cova Ó Rei Vem Para Sempre Quando Daniel Quando Daniel Está Perto De Deus E Daniel Perto De Deus O Leão Chega Cheira Mas Não Sente Cheiro De Carne Ele Sente Cheiro De Cristo Louvado Seja o Nome De Jesus Igreja Do Senhor Em Barra De Guamiraba O Segredo Esta Noite Para Você E Para Nós É Estar Perto De Deus Perto De Deus Você Vai Perto De Deus Você Vem Perto De Deus Você Você Cresce Perto De Deus Você Avança Perto De Deus Você Tem Cura Perto De Deus Você Tem Saúde Perto De Deus Você Tem Porta Aberta Perto De Deus Ele Vai Chegar Na Tua Casa No Meio Da Tua Família E Vai Resol Ver Eu Vou Concluir Agora Dizendo Para Uma Pessoa Que Está Aqui Esta Noite Eu Sinto No Meu Coração Há Um Jovem Aqui Tem Muita Gente Mas A Mensagem Que Vê O Meu Coração Acerca De Um Jovem É Que Você Carrega No Seu Ombro Uma Responsabilidade Muito Grande Na Tua Casa Eu Não Sei Quem É Mas A Mensagem Me Fala De Um Jovem Você Sabe Quem É Você Você Carrega No Seu Ombro A Responsabilidade De Casa E Em Consequência Disso Você Está Vivendo Um Conflito Muito Grande E Hoje Você Está Aqui Nesses 37 Anos Deste Grupo E Deus Faz Questão De Falar Para Você Que Você Não Pode Parar Que Você Não Pode Desistir Que Você Precisa Avançar Que Há Um Projeto Extraordinário De Deus Para Tua Vida Está Projetado É Algo Muito Sublime É Algo Muito Valioso Estão Tentando Roubar A Tua Paz Estão Tentando Arrancar Este Sentimento E Este Foco De Dentro Do Teu Coração Mas Esta Noite O Espírito Santo De Deus Está Levando Esta Mensagem Dentro Do Teu Coração E Te Dizendo Prossegue 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 O Meu Projeto É Maior A Minha Chamada É Maior O Que Eu Tenho Na Tua Vida É Maior Você Verá O Milagre Você Verá O Milagre E Através De Você A Tua Família A Tua Família A Tua Família Será Abençoada Deus Tem Um Milagre Extraordinário Para Fazer No Meio Da Tua Família E O Canal Que Ele Escolheu Foi Você O Instrumento Que Ele Escolheu Foi Você Você Não Pode Desistir Agora O Espírito Santo Te Chama Esta Noite E Te Diz Jovem Se Aproxime Esteja Perto E Deixe O Resto Comigo Deixe O Resto Comigo Aquilo Aquilo Você Não Pode Fazer Deus Fará Aquilo Que Você Não Pode Dizer Deus Falará Louvado Seja O Nome Do Senhor Esta Noite Eu Concluo Dizendo Que O Nome De Jesus 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 Ele Será Grande Ele Será Maior O Nome De Jesus Vai Garantir A tua Vitória A tua Boa Marcha Se Aproxime E Deixe Ele Se Aproximar De Você E Sinta O Milagre Sinta O Cuidado E Sinta Deus Tomar A Direção Da Sua Vida E Fazer O Que Ele Quer Fazer Vale A Pena Estar Na Presença De Deus Desde Os Doze Anos Já Com Quarenta E Sete Mas Eu Nunca Tive Momentos Tão Felizes Como Tenho Ao Lado De Cristo Quando Parece Não Ter Nada Jesus Chega E Faz Tudo Não É Assim Aquilo Aquilo Que Eu Não Posso Ele Faz Deus Abençoe Aos Irmãos Deus Abençoe A Liderança Do Grupo Deus Abençoe Ao Nosso Evangelista Por Este Carinho Por Este Zelo Por Este Cuidado Ele Me Autoriza Fazer Um Convite Esta Noite E Nós Queremos Convidá-los Se Tivermos Um Solo Fica Melhor Você Que Não É Evangelico Veio Esta Noite A Este Culto Convidado Por Alguém Ou Trazido Pelo Convite Do Espírito Santo Você Está Convidado Agora A Vir Receber Jesus Como Teu Salvador Onde Está Você Tem Uma Pessoa Para Jesus Esta Noite Uma Pessoa Não Evangélica Alguém Que Já Serviu Ao Senhor Mas As Interpérias Da Vida Foram Mais Fortes Do Que A Sua Vontade De Estar Na Igreja E Você Não Resistiu E Se Foi Esta Noite O Mestre Está Aqui E Te Chama Outra Vez Há Um Convite Pela Palavra De Deus Que Diz Se Aproxime De Mim Meu Filho Se Aproxime De Mim Minha Filha Eu Quero Revelar Os Meus Segredos Eu Quero Revelar Os Meus Mistérios Eu Quero Cumprir O Propósito Que Eu Tenho Na Tua Vida Jesus Te Convida Esta Noite Onde Estar A Primeira Pessoa Queremos Orar Por Você Esta Noite Vem Já Está Vindo Ali A Primeira Pessoa Jesus Já Está Salvando Venha Que Coisa Linda Ver Uma Alma Vire Para Jesus Chorando Glória O Mestre Estar Aqui Esta Noite Onde Estar A Segunda Pessoa A Festa Já Estava Boa Mas Agora Está Muito Melhor Porque Jesus Salvou Toda Festa De Crente É Bola Mas Quando Jesus Salva Eu Duvido Que O Sabor Não Muda Porque A Festa Deixa De Ser Local E Passa Ser Também Celestial Há Uma Festa Do Céu Neste Momento Eu Quero Ver A Segunda Pessoa Você Está Aqui Venha Em nome De Jesus Venha Não Tenha Vergonha Venha Filho Venha Já Está Vindo A Segunda Cadê Você Isso Venha Cria Coragem Vem Em nome De Jesus Eu Achei Que Era Você Jovem Venha Em nome De Jesus Você Mesmo Aqui Você Aqui Vem Em nome De Jesus Segunda Pessoa Cadê Você Continua Cantando Vem Em nome De Jesus É Apenas Um Passo É O Passo Da Vitória É O Passo Da Conquista É O Passo De Reconhecimento Venha Cadê Você Venha Quem Ainda Não É Evangélico Aqui Dentro Faz Assim Pra Eu Ver Quem Não É Evangélico Eu Só Quero Ver Você Aonde Está Uma Mãozinha Ali Outra Aqui Com Cristo Para Sempre Vivereis Viverás E Você Em nome De Jesus Vem Aqui A Gente Vai Orar Por Dia Esta Noite Você Aqui Vem Aqui Vem Receber A Oração Da Levanta Em nome De Jesus Você Pode Ajudar Essa Pessoa Salvai Alguns Arrebatando Os Do Fogo Vem Estamos Concluindo Vem Vem Você Que Se Afastou Da Igreja Venha Sim Levanta Em nome De Jesus Venha Levanta Isso Pai Um Passo Em nome De Jesus Olha Que Coisa Linda Vem Que Estou Sempre A Cantar Quando Ouvir Diz a Voz De Deus Não Endureça O Nosso Coração Vem 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 Em nome De Jesus Venha Até Sempre Viverás Vem Em nome De Jesus Nós Vamos Encerrar Este Culto Mas Você Pode Dizer Como Nós Estamos Dizendo Eu Preciso Aprenda Me Me Aproximar De Deus Venha Venha Se Aproximar De Deus Esta Noite Venha Vem Tá Vindo Tá Vindo Mais Alguém Ô Glória Temos 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 Alguém Pra Jesus Esta Noite Quem É É Você Filha Aqui É Você Tá Olhando Aqui Pra Mim Fez Assim Com a Mão Você Aqui Na Minha Direção É Você A De Trás Essa Moça Aqui Atrás A De Trás Aqui Sim É Você Filha Que Vem Jesus Te Ama Muito Tu Sabes Vem Levanta Em nome De Jesus Aqui Atrás Atrás Dessa Irmã Aqui Eu queria Que fosse Alguém Ali Perto Dela Aqui Vem Mais A Frente Irmão Vem Mais A Frente Mais Um pouquinho Aí Essa Jovem Ela Ela Já Tá Rindo Isso É Você Filha Em nome De Jesus Vem Levanta Do Teu Lugar Jesus Tem Um Plano Na Tua Vida Não Volta Pra Casa Hoje Sem Jesus Entrar Nesta Casa Que Tu És Jesus Quer Entrar Na Tua Vida E Fazer Morada E Cuidar Dos Teus Sentimentos Vem Pra Ele Esta Noite Vem Receber A Oração Da Igreja Isso Pode Ser Muito Gente Em Nome De Jesus Vem Coragem Apenas Coragem A Poder No Sangue De Jesus Está Chorando Em Nome De Jesus Tem Força O Espírito Santo De Deus Te Trouxe Aqui Esta Noite Porque Ele Precisa Esclarecer Em Em Nome De Jesus Vem Em Nome De Jesus Nós Iremos Encerrar Agora Mas Nós Queríamos Orar Por Muitas Vidas Aqui Esta Noite Vidas Que Não Podem Viver Distantes De Jesus Vidas Que Dependem Que Dependem Que Dependem Deste Cuidado Em Nome De Jesus Você Vem Filha Você Não Vem Não É Por Força E Nem Por Violência Não Não Vale A Pena Mas Se Você Ouviu A Mensagem E A Mensagem Mexeu Com Você Isso Não É Por Acaso Tem Um Segredo Tem Um Sentimento Louvado Seja O Nome De Jesus É Jesus Falando Ao Teu Coração E Dizendo Vem Vem Mas Nós Não Iremos Insistir Volto Aos Agradecimentos A Liderança Do Grupo Louvado Seja O Nome De Jesus Ao Nosso Querido Evangelista Severino Ferreira Trago Saudações O Pastor Jonas Ele É Seu Amigo O Admira Muito Fala Muito Bem Do Senhor E Embora Não Tinha Vindo Aqui Ainda Mas Já Existia O Interesse De Conhecê-lo Pessoalmente Deus Abençoe Temos Aqui Amigos Presbíteros Diáconos Muita Gente Que Conhecemos Que Aqui Servem Ao Senhor Nesta Igreja Deus Abençoe A Todos Receba O Nosso Abraço Em Nome De Jesus Amém Glória a Deus Nosso Pastor Nos Autoriza A Cantar Louvar Mais Um Pouco Aqui Nesse Final De Culto E Nós Vamos Louvar A Jesus A Gloriosa Reunião Glória Glória Aleluia Aleluia Sim Oh 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 Pensa no céu Comigo Os Santos Que Dormem Em Corpos Gloriosos Hão Hão de Hão de Ressurgir E aos Santos Vivos Já Glorificados Se Reunirão O tempo É Chegado A Sua Igreja Jesus Vem Buscar Daqui Partiremos Sem o Mundo Ver A Sua Promessa Nós adentraremos Sião Aleluia Vai ser gloriosa A reunião Que haverá no céu Numa grande mesa Junto com Isaac, Jacó e Abraão Olha, olha, ó Cristo partindo pão Os salvos sentados A contemplar O semblante lindo Do meigo Jesus Luz divina Luz Resplendor Você vai estar lá? Você vai? Eu estarei lá Meus olhos verão Participarei Será bem real E receberei Das mãos de Jesus O maná do céu O pão celestial Depois entrarei Junto com Jesus Diante de Deus Me apresentarei E então Face a face Como Ele é De encarnação Rituais celestes Coisas invisíveis Nós iremos ver O livro selado E o grande leão Da tribo de Judá Quatro seres vivos Iniciarão O culto de louvor E os vinte e quatro Anciãos coroados Prostrados Diante Do grande Senhor As suas coroas Depositarão Diante do trono E proclamarão Digno é Senhor De receber A glória A honra E o poder O majestoso Pai Criador de tudo É o Senhor Da Tua vontade Os santos no céu Quem crê Que vai ser assim Quem crê Quem crê Vai ser gloriosa A reunião Oh meu Deus Eu quero estar lá Que haverá No céu Eu espero Ouvir Jesus Quem espera Jesus aqui? A me Chamar Com a permissão Do nosso pastor Severino Ferreira Eu não combinei isso com ele Mas eu queria pedir Que a igreja Cantasse comigo de pé Esse último hino É É aquele louvor Que a gente vai pra casa Degustando Que a gente vai pra casa Recebendo ainda Então fica de pé E vamos louvar a Jesus Meu Cristo Aleluia Eu estou sentindo Jesus aqui Quem está sentindo Jesus? Saibam os senhores da terra Meu Cristo é o Senhor Dos senhores Saibam os grandes da terra Meu Cristo é o maior Dos maiores Saibam os reis do universo Meu Cristo é rei Sobre os reis Saibam os sábios do mundo Que o mundo ele fez Saibam pobres pecadores Meu Cristo vos quer e vos ama Sábio a perdido do mundo Meu Cristo é o caminho E te chama E te chama De braços abertos Ele está A dizer sempre assim Ei Vinde a mim Morri na cruz Morte Toda a igreja vai cantar Cristo meu Cristo Cristo O teu amor E o teu perdão Enche em minha alma E cada nova Sou em minha cama Cristo Sou em meu Cristo Eita bonito Graça e poder Verás Quem glorifica esse Cristo? E te chama Sente a presença dele aqui Nesse instante final do culto Se tem alguém aqui Criticando o culto Reclamando da hora Eu vou dizer uma coisa Que é de Deus Saibam escarnecedores Meu Cristo é força E poder Saibam que Ele é Deus É Deus E não vai se deixar Escarnecer O tempo da cruz passou Ele ressuscitou Quem crê que Ele ressuscitou? Foi lhe dado Na terra e no céu Um dia O céu se abrirá E então se verá O seu sinal Cercado de santos e anjos Irá implantar Seu tribunal Diante de sua presença Todo joelho Se dobrará E toda língua O golfe Quem pode levantar a mão E cantar Cristo, meu Cristo Cristo, meu Cristo Cristo O teu amor E o teu perdão Enche em minha alma Vai, canta forte Canta forte Cristo Cristo Graça e poder Glória a Deus Glória ao nome de Jesus Meus irmãos Vontade de amanhecer o dia Aqui Glória a Deus Mas não vamos fazer isso Vamos agradecer Louvamos a Deus Pela vida De cada um dos irmãos Que puderam ficar Até o momento Ok, irmão Eu gosto Apesar que estavam Numa live Mas vou dizer Quando a gente Não era crente Passava a noite Na gafieira Do mocotô Inchar E ninguém Arredava o pé E agora Salvo O nome escrito No livro da vida Eu amanheço o dia Dando glória a Jesus Dizendo que ele é bom Diga a mim Meu irmão Quantos são satisfeitos Por estar aqui no santuário Adorando Jesus Glória ao nome de Jesus Se alguém mais Resolveu entregar a vida a Jesus Venha que nós vamos estar orando Os irmãos conduzem aqui As irmãs Tragam aqui as pessoas Para a gente Orar por elas Glória ao nome de Jesus E se as irmãs Ficam com ela Rapidinho Muito bem Já estão com a Bíblia As irmãs que são vizinhos Oriente E caminhem Para o trabalho aqui Meus irmãos Nós queremos Parabenizar Nesta noite O casal O irmão Daniel E a nossa irmã Deise Eles completaram A idade nova Recentemente O irmão Daniel Foi ontem E a irmã Deise Foi recentemente Também Ela é a dirigente do grupo E ele é o esposo dela Que coopera aqui no grupo Também E tem sido de bênção Para a igreja Para todos nós E nós queremos Parabenizá-lo Neste dia E dizer que As mãos de Deus Continuem estendidas Sobre vossas vidas E deixamos a Bíblia todinha Para a meditação De vocês dois Amém Deus abençoe Eu sei que foi mais de 10 E menos de 100 Todos os dois completaram Mais de 10 E menos de 100 Então Deus abençoe Galardou o vosso feito Em nome de Jesus É uma alegria Ter esse casal Conosco aqui Muito bem Nós queremos Agradecer Ao nosso querido Ao nosso querido Pastor presidente Através de Pastor Jonas Tomás A pessoa do presbítero Edinaldo Portela Não conhecia Pessoalmente Já vi várias vezes lá Mas a gente Quando não conhece É como se Nunca viu Agradeço a Deus Pela sua vida A vida da sua família E ao nosso cantor Jair Com a sua família Também Deus abençoe Ao grupo Que veio ali Da cidade de Bonito Leva os nossos Agradecimentos Pastor Genivaldo Marques Deus abençoe Galardou o vosso feito Vocês são joias preciosas Nos olhos de Deus Recebo um abraço Bem grande Da igreja de Barra de Guavilhaba Que ama vocês também Amém Deus abençoe Galardou o vosso feito E a galardão Para o vosso trabalho Vai sair daqui Tudinho Presenteado Para o Jeová Também Teve umas quatro Que creram Glória ao nome de Jesus É porque os outros Não entendiam Eu vou dizer de novo Vão sair daqui Tudo presenteado Para o Jeová Eu não disse Que não tinha entendido Muito bem Agradecemos a equipe De mídia Agradecemos a todos Os irmãos músicos Deus abençoe Olha para irmão Até na Itália Tem a gente visualizando Aqui a live Uma pessoa Que coisa interessante Cabo de Santo Agostinho Itália Meu Jesus Bonito É E outra cidade Que até o nome É difícil de dizer Jesus do céu Muita gente Estava acessando Essa live E cultuou com a gente Hoje aqui E foi de benção Para a glória de Jesus Agradecemos ao grupo Jovem Querigma Deus abençoe Vocês são joias É preciosa A Bíblia Não tem o livro De Severino Ferreira Não tem Tem Mateus Tem Luca Tem João Tem Édida Mas não tem Severino Mas eu tenho a minha Bíblia Severino Ferreira Capítulo 3 Versículo 1 I love you Amo vocês Tudinho Minhas filhas E meus filhos Tem sido de benção Estão aqui no culto Com a gente Sempre A tempo De oração Na doutrina E a direção Deus abençoe Vocês são muito importantes Para a obra do Senhor Jesus Amém Agradeço de todo o coração O trabalho que vocês Têm prestado A obra do Senhor Jesus Vamos estar orando Por essas vidas Vamos pedir ao presbítero Júnior Para estar orando Agradecendo a Deus Em nome de Jesus Por essas vidas Muito bem meus irmãos Conforme o nosso pastor Oremos a Deus Em nome de Jesus Amadíssimo Deus Eterno Pai Celestial Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo Que está diante de ti Estas duas vidas Pai Recebendo o teu filho Como Senhor e Salvador Estão rendidos aos teus pés Curvadas diante de ti Recebendo o teu filho Como Senhor e como Salvador Perdoe-lhe os seus pecados Senhor Opera a obra da santificação Da purificação Da justificação Remova todo o sentimento de culpa Dota Senhor do teu Espírito Santo Nos corações Dando alegria O gozo inefável e glorioso Da tua presença Pai No nome santo de Jesus Amém A gente em pé mesmo Porque já está muito tempo sentado Depois a bênção apostólica A gente segue para cá Também quero saudar a igreja Com a paz do Senhor Estamos gratos a Deus Queremos agradecer O pastor A irmã Cláudia Toda a direção Todos os jovens Os músicos também Que nos ajudaram Queremos agradecer A todos os porteiros Que nos ajudaram Nos ensaios As recepcionistas Toda a equipe da cozinha Toda a igreja que contribuiu A igreja contribuiu Com cantina Com desafio Enfim com orações Então aqueles Que nos ajudaram Direto e indiretamente Nós queremos agradecer A todos E para não ficar Em minhas palavras Vou deixar aqui Um versículo Em Salmos O capítulo 4 Versículo 7 e 8 Que diz Encheste o meu coração De alegria A alegria maior Do que a daqueles Que tem fartura De trigo E de vinho Em paz Também me deitarei E dormirei Porque só tu Senhor Me faz habitar Em segurança Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Parabenizar Maria de Jesus E Raquione Que foi As lideranças Nos trabalhos Que foram feitos Elas foram em primeiro lugar Outas em segundo Isso é muito importante Abraçar a mesma causa Foi uma benção Deus abençoe Irmã Deise Irmã Dália E toda a equipe Está registrado No livro das Mônica De Jeová Que a graça Do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E a comunhão Do Espírito Santo Seja com todo o povo De Deus Hoje e para sempre Amém Shalom Donai Deus abençoe Abraça seu irmão Abraça sua irmã E vai em paz Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Porque dele Para ele Para ele Para ele São todas as coisas A ele A ele A glória A ele A glória A ele A glória A glória A glória A glória A ele A glória A glória A glória A glória A glória Para sempre Amém Quão profundas riquezas O querer e o saber de Deus E quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o querer de Deus E quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória Pra sempre, amém Comérvio A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória